Aí, o mais legal, quando eu fui voltar, tirei os pontos na quarta, aí montei a batera. Voltou os movimentos, normal? Voltou, graças a Deus. Não sente nenhum... Hoje em dia eu sinto só uma sensibilidadezinha no lugar do corte do maior, né? E um leve choquinho, assim. Por causa do tendão, né? Por causa do... O dos nervos. Dos nervos, é. Eu até tomei um remédio pra nervo e tal, que o médico falou que poderia ajudar, mas não rolou. E aí, quando eu fui voltar, eu tirei os pontos na quarta, eu fui na terça, e eu tinha show na quinta. Aí eu liguei pro artista, né? Falei, véi, já tirei os pontos e tal, essa semana acho que vai rolar. E eles estavam num processo de entrar no escritório maiorzinho lá, e aí teve um show de lançamento e tal, bicho. Eu marquei ensaio pros caras, eu levei o notebook, fui no ensaio e tal, ensaiei tudo bonitinho. Fizeram o show de lançamento e tudo beleza, e um dos empresários desse escritório tava lá. Quando eu fui voltar, o artista falou assim, não, bicho, precisa vir, não. Caraca, que sacanagem. O escritório achou melhor segurar o batera lá e tal. Que você indicou. Que eu indiquei, usou minhas coisas, usou o Vence. E o cara não teve a moral nem de falar não, mano. E o mais legal, cara, não sei, eu acho que não gosto dessas coisas polêmicas. Ah, fala logo, já começou. Essas coisas polêmicas ali fora. Não, porque tipo assim... Mas o cara já sabia que ia ficar lá, porque chamaram ele pra um outro projeto, e ele falou, não, me fizeram a proposta aqui pra ficar num esquema e tal, vou ficar. E aí eu falei com ele, ele falou, não, bicho, beleza, vê lá, essa semana eu levo lá as coisas e você volta e tal. Tipo assim, ele fingiu pra mim que não sabia, mas ele já sabia. Só que o Brasil é tão grande que esse mesmo escritório perguntou pro produtor quem indicaria, o cara me indicou. E aí ele falou, ó, o João falou que vai ficar lá no Icne Juan, pô, tu não vai sair, vai sair de lá e tal. Eu falei, ó, acho que eu vou. Acho que me tiraram de lá. Caraca, mano. Aí foram mais dois, um mês e pouco, dois parados, velho. Parado mesmo, assim, recuperando o pé, melhorando ali e tal, mas já tava saindo, já tava de boas, já dava conta de tocar. E aí, graças a Deus, caí num circuito de baile, conheci o David, conheci o Mariano e tal, e aí veio a Fuel, né?